A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou a pastora Elayne e quero deixar a meditação no Salmo 105, que diz assim O salmista louva Deus por haver guardado o seu pacto com os patriarcas, por haver livrado do Egito a Israel e por haver conduzido pelo deserto até Canaã Louvai ao Senhor e invocai o teu santo nome, fazei e conheci as tuas obras entre os povos Cantai-lhe, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no teu santo nome Alegram-se o coração daqueles que buscam ao Senhor Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente Lembra-lhe das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos juízos da sua boca Vós descendência de Abraão, seu servo, vós filhos de Jacó, seus escolhidos Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra Lembre-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou até milhares de gerações Amém? Aqui o salmista convida ao povo a adorar, engrandecer o nome do Senhor A cantar um hino, um agradecimento das maravilhas que o Senhor tinha feito para com aquele povo A eles recordar o quão grande e bondoso é o nosso Deus Aqui ele faz menção daquilo que Deus já tinha feito Algo que aconteceu, algo que Deus fez através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó Através de Moisés e dos grandes servos do Senhor E aqui ele chama aquele povo para adorar, para lembrar as maravilhas, os prodígios O conserto da aliança, o qual ele falou e ele cumpriu O qual Deus designou aquele povo a sair da terra da escravidão A um povo que Deus cuidou, a um povo que Deus bradou em todo o tempo E aqui o salmista convida aquele povo a lembrar e adorar, engrandecer o nome do nosso Deus Porque ele é digno de toda a honra e de toda a glória Aqui como fala também muito sobre os juízos, porque Deus também veio com mão forte Contra os inimigos, contra aquele povo também desobediente Porque Deus é um Deus justo, assim como ele cumpre as promessas Qual ele fez, Abraão, qual ele fez para toda aquela geração Deus também cumpriu os juízos Quando Deus falou que ia tratar com o povo que era desobediente, Deus também o fez Então nós temos que sempre estar lembrando de que Deus é um Deus justo Deus é um Deus de misericórdia, mas ele também é um Deus de justiça No qual Deus foi justo naquele tempo e continua sendo justo agora nesse tempo também E a gente vai ver, a gente já tem visto a justiça de Deus com essa terra Uma terra o qual Deus preparou para ser uma terra diferente, uma terra boa Uma terra o qual o povo tinha... Deus tinha pagado alto preço Jesus pagou alto preço para que essa terra fosse diferente Mas o povo, por mais amar o mundo do que a Jesus Preferiu andar nos deleites do próprio pecado, da própria ganância, da própria vida E Deus vem com juízo, assim como foi com aquele povo E o salmista faz aquele povo refletir E hoje nós também venhamos a refletir O mesmo Deus que fez grandes maravilhas no passado Cumpriu promessa, fez aliança É o mesmo Deus que nós servimos, é o mesmo Deus que nós buscamos Então que nós possamos lembrar dos seus feitos Lembrar da palavra que saiu da boca de Deus A seu respeito, a respeito da sua casa, a respeito da sua família Lembrar o quão bondoso é o Senhor para com aqueles que o temem Que Deus possa, irmãos, nessa tarde, entrar no seu coração, na sua mente E fazer você refletir quão bondoso ele é para com você Que do mesmo Deus que fez lá atrás É o mesmo Deus que fará na sua vida e fará na minha vida também Basta nós confiarmos nele Basta a gente adorar Porque aqui o salmista fala isso Ele chama o povo a adorar Ele chama o povo a engrandecer Ele chama o povo a glorificar e exaltar o nome de um Deus que fez Isso que marcou nessa tarde o meu coração Deus ele fez Deus ele é o mesmo ontem Ele é o mesmo hoje, ele é eternamente Quantas promessas Deus não cumpriu na sua vida Quantas promessas Deus ele não falou que ia fazer e fez Ele é o mesmo Deus, ele fará Se você tem sentido tristeza por algo que ainda não tenha acontecido na sua vida Lembre-se que Deus ele vai fazer Deus ele está esperando o tempo determinado O tempo oportuno para que se cumpra Assim como foi com aquele povo, né E que a gente viu também Um povo que ficou rodeando no deserto por muito tempo Por causa do que? Da murmuração Por que não acreditaram Por que ficaram olhando para trás E que nós não possamos ser assim Mas nós possamos confiar nesse mesmo Deus Que fez todas essas maravilhas e prodígios E que você venha confiar e adorar o Senhor No momento da dificuldade, da tribulação, da diversidade Lembrar que o Senhor fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés Com todos os patriarcas e também fará na sua vida, amém Eu vou estar orando também Senhor Jesus, meu Pai Meu Deus, que cada um de nós possamos, meu Senhor A lembrar das tuas maravilhas O que o Senhor fez O Senhor fez com Deus A CIDADE NO BRASIL